Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate Comigo, vai! E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você, eu corro, eu fujo dessas sombras Em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato, não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gosto tanto de você Mudar esse pensamento Vamos tornar a nossa vida mais saudável e muito melhor A minha convidada de hoje Eu tenho certeza que você vai gostar demais E eu tenho o prazer imenso de receber a Marina Biketout Não é? Trabalha com implantes dentários Na verdade você trabalha com várias coisas, né Marina? Bem-vinda Obrigada, Carla O prazer é meu estar aqui Podendo explanar um pouquinho sobre a odontologia em geral Para o seu programa, para os seus ouvintes Você trabalha especificamente com implante? Implante? Implantes dentários? Sim, eu faço mais a parte de implantes Mas tem uma clínica que abrange todas as especialidades da odontologia Então a gente acaba tendo que entender um pouquinho de tudo Porque todas as especialidades acabam se comunicando Num plano odontológico para um paciente A gente acaba tendo que migrar e juntar todas as especialidades para atender E quando é necessário a pessoa fazer um implante dentário? Quando há perda do dente Ou quando a gente tem um dente em boca Mas a gente sabe que não vai conseguir manter ele saudável ali Para poder ficar fazendo essa manutenção óssea Então antes mesmo de a gente perder o dente A gente remove esse dente e já instala o implante Porque enquanto existe o dente, existe a manutenção óssea Eu não perco o osso Quando eu perco o dente, eu começo a perder o osso A médio e longo prazo E quando a gente perde o osso, a gente já não consegue mais instalar o implante Tem que se submeter a outros procedimentos antes do implante Para a gente poder ter o ganho ósseo daí A odontologia evoluiu muito nos últimos anos Antigamente tinha as chapas, como que chamava? Que as nossas avós usavam Quer dizer, hoje a possibilidade de ficar muito mais natural Quando a pessoa necessita de um implante Sim Quando ocorre um acidente, é possível restaurar os dentes, resgatar os dentes? Bastante, sim É possível sim Então a gente restaura o sorriso, na verdade Com as cirurgias de implante Instalando os implantes E depois com as fixações das próteses sobre implante Trazendo assim o sorriso do paciente novamente Com um aspecto bastante natural Hoje em dia a tecnologia permite isso Você não olha para o paciente e fala Ele tem uma prótese Você consegue olhar para o paciente e falar Que ele tem um belo de um sorriso Isso traz mais segurança para o paciente também Melhor autoestima, inclusive, da maioria dos pacientes A gente consegue ver isso nítido A gente faz fotos antes e depois do tratamento E o sorriso em si A largura do sorriso do paciente muda completamente Antes e depois Que interessante Começou-se muito com a ortodontia, né? Que foi a correção dos dentes Que a pessoa poderia corrigir os dentes Hoje já entrou nessa questão dos implantes também Que ajuda muito E alimenta e restaura também a autoestima da pessoa, né? Bastante É muito bonito trabalhar com isso Essa especialidade, principalmente, da odontologia estética Da odontologia reabilitadora Traz muito isso A gente acaba entrando no drama do paciente Da ausência do dente Dos relatos que ele Muitas vezes contam para a gente Ah, eu estava num restaurante E eu não consegui comer aquela carne Porque ela era muito dura E eu estava com medo da minha prótese soltar As próteses removíveis E depois o relato do paciente Nossa, hoje eu consegui mastigar É muito gratificante O depois para a gente Essa área em específico da odontologia Você devolve a qualidade de vida Você devolve a qualidade de vida O sabor de sair De poder comer assim esse medo Ter segurança, exatamente Você traz segurança para a vida do paciente Isso melhora a autoestima Melhora tudo Existem vários estudos que comprovam isso A melhora da autoestima do paciente Após a reabilitação oral Então não é só um sorriso É muito mais do que isso É muito mais do que isso Já houve casos de implante em que houve rejeição? Existe Existe bastante Mas são vários fatores que a gente pode listar Para que isso ocorra Na maioria das vezes Algum paciente que seja sistemicamente comprometido Pacientes fumantes também aumentam muito a chance de rejeição Ou até a maneira como a cirurgia foi realizada Então antes de tentar fazer uma nova tentativa A gente tem que investigar o que aconteceu Por que deu errado Muitas vezes não é pela escolha do implante em si Pelo planejamento em si Mas por algum fator Ali no meio do caminho Seja da saúde do paciente Seja do pós-operatório É um todo, né Marinha? É um todo É bem complexo Existe uma faixa etária Para a pessoa fazer um implante Poder fazer um implante? A gente preconiza a instalação do implante Depois que para de crescer o osso Então mais ou menos ali uns 18 anos Mas não existe o limite Ela pode fazer até tantos anos Não A gente faz em pessoas bem idosas Inclusive desde que haja qualidade óssea Para isso Porque para eu instalar o implante Eu preciso ter um osso saudável Você trabalha com isso diariamente? Sim E a falta de dentes Por exemplo que a pessoa perdeu por algum motivo Enfim, você falou que essa questão do osso Tudo Isso acaba prejudicando outros aspectos da saúde da pessoa também? Prejudica Prejudica bastante Por quê? Uma vez que a gente perde os dentes A gente não consegue mais fazer a manutenção óssea Da mandíbula e maxila mesmo Porque a força da mastigação É que estimula a formação óssea Que a gente vai perder Todo dia a gente perde um pouquinho de osso Mas com a estimulação da mastigação A gente vai mantendo E fazendo essa manutenção Quando a gente perde os dentes A gente perde essa manutenção Consequentemente a gente perde osso nesse espaço Com isso a gente muda a nossa mordida Então acaba sobrecarregando a articulação Porque a gente não tem o encaixe perfeito na mordida Isso pode gerar dores de cabeça excessiva Problemas articulares mesmo a longo prazo Sem contar que a pessoa não consegue se alimentar direito Acaba gerando muitas vezes problemas nutricionais Porque elas deixam de comer carne Por exemplo Que é uma coisa que precisa muito dos dentes posteriores Para mastigar Existe uma busca Por exemplo De fazer a implante mais masculina que feminina Ou é independente de gênero? Não Hoje em dia é independente de gênero Todo mundo quer um conforto maior Independente de gênero Independente de classe social Todo mundo busca pelo conforto De uma prótese bem estável Esteticamente bonita E hoje em dia a odontologia permite isso Porque está tudo muito mais acessível Não é como antigamente Que era extremamente caro fazer um tratamento Hoje em dia é muito acessível E tem um tempo de validade o implante? Não A gente tem que sempre ir fazendo a manutenção E acompanhando Porque como não existe Mesmo com o implante A manutenção óssea Porque eu não Não é como os dentes Que eles geram uma carga ali Para fazer a manutenção Essa manutenção óssea Eu a longo prazo Vou perder o osso Mesmo com o implante em posição Então a gente tem que sempre fazer esse acompanhamento Para ver o quanto de osso a gente perdeu Para ver se a gente precisa trocar esses implantes Ou se a gente consegue manter eles em boca Sempre tem que estar acompanhando Uma pessoa que tem bruxismo, Marina Se ela faz um implante Ela precisa usar alguma placa? Tem alguma objeção em fazer? A gente recomenda o uso da placa Mio relaxante Para reposicionamento do côndulo No momento do sono Então ele deixa a articulação Em uma posição mais confortável E que ela não consiga exercer a força Mas e também para evitar O desgaste da própria prótese em si É porque quando a pessoa Ela desgasta muito É uma tensão no dente Com o bruxismo, né? Decorrente da vida estressante Certamente que a pessoa tem Não é um problema dentário, né? É um problema mais emocional, né? É o mal do século Que é o estresse, né? Então aumentou muito O caso de bruxismo Então tem aumentado cada vez mais E tem se estudado cada vez mais Tecnologias para reverter isso Hoje em dia o uso da placa Mio relaxante É a melhor alternativa que tem No mercado Até hoje descrito na ciência Queria que você falasse um pouquinho Dessa clínica Quais são as especialidades E o que você consegue Esteticamente tratar nessa clínica? Lá a gente atende todas as especialidades Desde odontopediatria Passando pela ortodontia Odontologia estética Tratamento de canal Prótese, implante Essa parte de harmonização facial Que hoje entrou muito Para a área da odontologia Botox A lipopapada Bichectomia Então a gente consegue abranger lá Todas as especialidades Você entra lá E só sai de lá Quando estiver 100% satisfeito Com o sorriso E com a estética facial A lipopapada então faz parte Da estética do sorriso também Da harmonização facial Da harmonização facial Que acabou entrando Sendo autorizada Na verdade Para que os dentistas Possam realizar Calma que a gente ainda Tem uma pergunta Muito especial aí Que eu tenho certeza Que você está querendo saber Mas eu vou fazer No próximo bloco Antes da gente encerrar Esse bloco Queria apresentar Para vocês Os meus dois livros E também O do padre Reginaldo Manzotti Esse aqui É o meu primeiro livro Entre pausas e reticências Que são crônicas Poesias Reflexões A gente encontra aqui também Na associação Evangelizar é preciso É só você entrar em contato Com a gente Esse aqui é de 2013 E o Entretantos É o que intitulou O nosso programa É um livro de crônicas E poesias E fotos De lugares sim Que eu visitei E passei É uma autobiografia Tá bom Você pode adquirir também Aqui através Da associação Evangelizar é preciso E o do padre Reginaldo Manzotti Que está sendo assim Sensacional Como essa batalha espiritual Tem chegado Nas pessoas Então diretamente aqui Para você conhecer Ainda que se você Ainda não adquiriu Aqui através Da associação Evangelizar é preciso Também Batalha espiritual Entre anjos e demônios Do padre Reginaldo Manzotti Quero agradecer também Você que toda semana Está acompanhando O programa Entretantos E mandando as suas sugestões Quero mandar um abraço Especial a Belém Do Pará Canal 30 Onde a gente chega também Olha Mais um canal aí Aberto Para você receber Através das palavras Das canções Da oração A TV Evangelizar No próximo bloco A gente continua Falando com a Marina E muito mais Sobre implanto dontia Sobre bichectomia Sobre facetas Qual é a diferença Entre facetas E lentes de contato Daqui a pouquinho No próximo bloco Nos aguarde Mesmo quando tudo Pede um pouco Mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco Mais de alma A vida não para Enquanto o tempo Acelera e pede pressa Eu me recuso Faço hora Vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo Espera a cura do mal E a loucura Finge que isso tudo É normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando E o mundo vai girando Cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta Para perceber Será que temos esse tempo Para perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Pede um pouco Mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco Mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida é tão rara A vida é muito rara, né, doutora Marina? É, bastante Você considera bastante? Aham A sua? Muito Cada uma é única, né? Verdade Singular, não é? Quero agradecer aqui A gente está recebendo Mais recadinhos E eu também estou deixando O meu abraço Para você que tem acompanhado O programa Entretantos A Sandra Zeiton Ela é de São Paulo, capital Deve estar acompanhando Pelo aplicativo Da TV Evangelizar Muito obrigada Meu abraço, querido Para Amanda Riele Braga Também de Divinópolis, Minas Gerais Se cadastrou pelo site Nossa, gratidão Muito obrigada Foi acompanhar o Entretantos Vai o meu abraço carinhoso Também E as minhas orações Para você, Amanda Meu abraço também Para Maria de Lourdes Marques Da Cunha Ela é de Teresina No Piauí Nossa Está longe Mas perto do coração Obrigada, Maria Deus abençoe você Muito foco Força e fé Na tua luta Hoje nós estamos falando Sobre implantes dentários Como isso funciona Como isso evoluiu Como isso mudou E que bom, né, doutora Marina? Sim, que bom O pós-operatório de um implante É longo? A pessoa só toma líquido? Como que funciona? Não, o pós-operatório Na verdade ele é simples Mas deve ser levado Bem a sério Que aí a gente evita Muitas complicações Então a gente pede repouso De aproximadamente Três dias Depende, claro Da extensão da cirurgia Fazer compressa de gelo Compressa com gelo Na região da face E alimentação líquida Pastosa e fria Nos primeiros dias Pós-cirúrgico Essa na verdade É um protocolo Pós-operatório Em geral Que se usa A gente está falando Bastante dessa questão Estética Já pessoas Chegaram no seu consultório Que você não viu Necessidade de mudar Nada na pessoa E você ter falado Não, olha Não precisa Orientá-la De alguma maneira? Já Só que a maioria Das pessoas Quando vem Já estão com a ideia Bem formada De que querem mudar Mesmo Que a gente Que nós dentistas Não vemos Essa necessidade Então é difícil Às vezes convencer A pessoa De que ela realmente Não precisa mudar E às vezes A pessoa que precisa Às vezes não procura Só procura em casos Assim extremos Ou às vezes vai Procura outras coisas Mas aquilo que a gente acha Que ela realmente Precisaria mudar Ela não se interessa Não esboça Nenhum interesse Na mastigação Modifica depois do implante? Modifica Modifica Porque a gente busca Depois da instalação Do implante Fazer um Principalmente quando a gente Fala em reabilitação Quando a gente Reabilita o paciente Tira todos os dentes E coloca tudo em implante A gente busca um encaixe E uma mastigação perfeita Então a gente fabrica Esse encaixe Na melhor maneira possível Para não sobrecarregar A articulação Então frente ao que A pessoa tinha antes Modifica Mas nada que ela Não consiga se acostumar Existe uma fase De adaptação Que a gente usa Próteses provisórias Para que a pessoa Consiga se adaptar Ao formato A fala Que muda também Muda a fonética Da pessoa E também ao encaixe Então existe esse tempo Esse período de adaptação O que é a bichectomia? A bichectomia É a remoção Da gordura de bichar É uma gordurinha Que fica aqui Entre os músculos Da mastigação E do sorriso Que acaba gerando Esse volume Na bochecha A remoção dela Na verdade Foi desenvolvida Para casos Onde há o mordiscamento Da bochecha Pessoas que mordem A bochecha bastante A solução Que se encontrou Foi a remoção Dessa gordura Lá em 1980 É, não é tão Antigo Mas também não é tão Recente já É, é que Virou moda No Brasil De uns 3 anos Para cá Mais até Com a finalidade Estética Do que puramente Funcional Que é da questão Do mordiscamento E a bichectomia Demora para reabilitar? Não Na verdade É uma cirurgia Relativamente simples Só que tem que ser Realizada por profissionais Que tenham experiência Porque é uma região Bastante delicada Com bastante Inervação Então É uma cirurgia Que dura em torno De 30 a 40 minutos É rápida Requer um pós-operatório De dois dias Fica inchado Sim Aproximadamente 15 a 30 dias Vai desinchando gradualmente Mas Dois dias de repouso E depois vida normal E com o passar dos anos Muda alguma coisa Na estética facial Da pessoa Ter feito Bichectomia? Não Não existe nenhum estudo Que diz Que há essa mudança Muda A redução do volume Que acaba deixando Muita gente busca Pela questão da estética Que acaba deixando O rosto um pouquinho Mais fino Isso Existe uma mudança Imediata Mas a longo prazo Eu ter feito Ou não ter feito Bichectomia Qual vai ser a consequência Ainda não existe Nenhum estudo Que diz Se vai ter Ou não Alguma consequência Acredita-se Que não Por isso Não está Diretamente relacionado A sustentação Da pele Uma gordura Que está bem profunda Sim, sim E tem excesso É, na verdade É uma gordurinha Que está ali Desde que a gente Nasceu Do mesmo tamanho Ela não vai Nem aumentar Nem diminuir Por mais que a gente Engorde ou emagreça Então Ela já foi útil Para a gente Um dia Quando a gente Era bebezinho Para ajudar Na sucção Do mamar Mas hoje Ela só tem a função De separar Um músculo do outro E aí Vem a pergunta Que muita gente Quer saber Até recebi aqui Qual é a diferença Entre lentes de contato E facetas Na verdade As lentes de contato São uma evolução Das facetas Então As empresas Investiram muito Em tecnologia Para trazer E desenvolver Materiais Mais resistentes Uma cerâmica Mais resistente Que pudesse ser Confeccionada Em uma menor Espessura Então Na verdade A faceta A lente de contato É uma faceta Menos espessa Ela é tão fininha Que às vezes Ela chega a ser Transparente Essa na verdade É a única diferença Das duas A espessura Cada uma Indicado Para determinados Tipos de casos Nossa Mas mudou bastante A gente tem acompanhado Como as pessoas Têm aderido A essa A colocação Das facetas No mundo artístico Ou até Para algo No sorriso Que estava bem Danificado Modifica bastante Mesmo É visível E aí Existe uma procura Maior de mulher Ou homem Ou é geral Assim Não Também É bem geral Tanto homens Quanto mulheres Hoje em dia Os homens Estão muito mais Vaidosos Do que antigamente Então Muitos buscam Também Para melhorar A estética Do sorriso Aumentou Realmente bastante Há pouco tempo Atrás Saiu uma reportagem Numa revista Que foi Um dos procedimentos Estéticos Mais procurados Mais inclusive Do que o silicone Que antigamente Era o campeão De busca Na busca Da estética Então para você Que não conhece Ou que nunca ouviu falar O que é a faceta Marina Explica um pouquinho Para o nosso público Na verdade A faceta Lente de contato Ela serve para Remodelar o sorriso Então a gente consegue Alterar tanto a forma Quanto a cor do sorriso Fazendo a instalação Dessas lentes de contato Ou faceta Desses laminados cerâmicos Na verdade Em cima dos dentes Que já existem Em cima dos dentes Que já existem Claro que Existe sim Um pequeno desgaste Nos dentes Não é indicado Colar as facetas Ou lentes de contato Diretamente no dente Sem o preparo Da superfície Então quando a gente Fala em lente de contato O desgaste É um pouco menor Porque eu tenho Uma superfície Extremamente fininha Para colar ali Quando a gente Fala em facetas O desgaste É um pouco maior Mas a gente já usa As facetas Em casos Que os pacientes Querem mudar Além do formato Também a cor Dos dentes Porque a gente Não consegue isso Com as lentes de contato Pela transparência E também dentes Que já tenham Restaurações Ou defeitos De depressão Mesmo no dente O que é diferente Da pessoa fazer O clareamento O clareamento Vai manter Os mesmos dentes Não vai colocar Nenhum artifício Mas só clareia os dentes Exato O clareamento Ele não muda formato Ele muda a cor E ainda assim Essa cor Conforme a gente Vai tomando líquidos E tendo uma vida Normal A médio prazo Ele vai voltando A cor Mas nada impede Da pessoa Fazer um novo clareamento É o indicado Para o clareamento É o que? De seis em seis meses? Qual é o prazo? Não tem assim Pelo menos seis meses Mas tem gente Que faz mais Ele dura até Um ano e meio Um ano Depende dos hábitos De vida do paciente Dos hábitos alimentares Principalmente Tem alguma contraindicação Em fazer clareamento? Não Não existe contraindicação Nem colocação de facetas Nada? Colocação de facetas Tem algumas ressalvas Dentes que são Que não tem o encaixe Perfeito Às vezes não precisa Ter o encaixe perfeito Mas dentes que tenham Encaixes muito discrepantes Que sejam posicionados Muito pra fora Assim do sorriso Não são indicados Pra fazer faceta Porque a gente tem Que fazer um desgaste A gente acaba Tendo que desgastar Uma região viva Do dente Entrando numa região Que a gente não pode Desgastar Interessante Gente E existe alguma novidade Na tua área Hoje Que você Que você sente Que é mais novo Que o povo Tá começando a conhecer Tá começando a aderir? Na verdade Existe Muita tecnologia Nova Para os procedimentos Já existentes Então hoje Você quer fazer as facetas Eu consigo te mostrar Como vai ficar Seu resultado final Mesmo antes de você fazer Você consegue fazer isso? Tudo em planejamento 3D Eu consigo te mostrar Como que vai ficar O seu tratamento Depois do aparelho Hoje você é de um jeito A gente vai Faz um escaneamento E tem todo um planejamento 3D Para você ver Como vai ficar no final Que legal Que legal Então toda essa tecnologia Acaba favorecendo E facilitando Para o paciente Ver Que realmente não Ele precisa Talvez ele não se interesse Mas ele vê Como vai ficar bonito Como vai ficar bom Que bacana Me deixa seus contatos Como as pessoas acham A sua clínica Como que te conhecem Como podem te procurar Claro Bom Vocês podem encontrar A gente nas redes sociais Tanto no Instagram Quanto no Facebook É vivamblanc.com.br Também no site E pelo telefone 3026-0808 A gente fica localizado Ali no Batel Fácil acesso Para todo mundo Curitiba Regiões Curitiba Curitiba A gente fica em Curitiba Mas atende Região de Gente Atende até gente de fora Vocês recebem É isso que eu ia te perguntar Se vocês recebem Pessoas de fora Sim, tem bastante gente de fora Que vem tratar com a gente Que bom Marina, obrigada Imagina, obrigada a você Carla, foi um prazer Nosso prazer foi meu Volte sempre Qualquer novidade aí Nessa área estética Facial Nos implantes Você é sempre bem-vinda Aqui no programa Entretantos Obrigada Vou vir aqui contar As novidades para você Obrigada Sempre bem-vinda Quero agradecer aí Parna Parnaíba No Piauí No canal 31 Acompanhando O programa Entretantos Na TV Evangelizar E pela TV Evangelizar Essa é uma obra que é Só vai avante Porque você acredita Porque você Associa E porque você Deixa entrar o bem Na sua casa Quantas coisas na gente Muitas vezes sem perceber Vai deixando nocivo O nosso ambiente familiar Então Cada dia mais Que a gente consiga Plantar o bem Falar do bem Deixar o nosso sorriso Mais bonito Mais leve E transmitir vida Muito mais Amor A gente vai ter Em nós E para as pessoas Quero deixar para você Antes do nosso terceiro bloco Porque hoje Nosso terceiro bloco Vai falar de psicopatia Que é um transtorno de Um transtorno de personalidade Antissocial Você já ouviu falar Com certeza Já ouviu falar Mas a gente vai conversar Sobre ele Então Antes de terminar Pense sobre isso E veja como estão As suas amizades Eu opto Por sacralizar Os meus amigos Em vez de sufocá-los Então a gente percebe Que tantas amizades Nos sufocam Nos deixam Amarrados Como andam Os seus amigos No próximo bloco A gente vai falar De transtorno de personalidade Muito mais música Muito mais entretantos Para você Até daqui a pouquinho A gente volta já Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz Para merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria Que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria Ainda bem Ainda bem Essa música é linda, que interpretação, Marisa Monte. Nós estamos de volta com Entretantos, e como eu falei no bloco anterior, nós vamos falar do transtorno de personalidade antissocial. O que vem a ser a psicopatia? Pois é, é um transtorno de personalidade que se caracteriza por um egocentrismo. É uma pessoa que está muito pautada em obter resultados. Ele geralmente trata as pessoas como objetos. Então, muitos dos exteriores natários, os assassinos em série, apresentam esse quadro. Como eu falei no programa inicial sobre o transtorno de personalidade, existe uma característica desse quadro, que você tem uma gradação, que um psiquiatra americano descreveu como índice da maldade. Então, você pode ter casos mais leves e casos mais graves. Até em alguns desses canais de discovery e coisas assim, apresenta com frequência esse programa, falando de alguns casos americanos de pessoas que foram condenadas à morte ou prisão perpétua. Então, o psicopata, quer dizer, o transtorno de personalidade antissocial, eles caracterizam por um padrão de resposta em que ele submete o outro. Então, eles são muito sedutores, são muito loquazes, eles sabem falar, sabem dizer o que as pessoas querem ouvir e eles convencem a pessoa. Então, é por isso que muita gente diz, poxa, mas eu nunca caí num golpe e de repente alguém me ligou e conseguiu me tirar dinheiro. Quer dizer, esse sujeito, com frequência, é um transtorno de personalidade antissocial. É um cara que tem essa capacidade de seduzir o outro e perceber as necessidades do outro e extrair, no caso, no golpe, dinheiro. Essas pessoas não têm culpa, não têm arrependimento, não têm sentimento? Então, nessa escala que eu falei que o doutor, um psiquiatra americano, desenvolveu, ele fala de que existem alguns que têm culpa e a maior gravidade é aqueles que não têm nenhuma culpa. Então, culpa existe e a gente que trabalha com isso, com saúde mental, observa que ela é meio protogênica, ou seja, ela é meio pequena em alguns casos e a gente, aos poucos, na convivência, na psicoterapia, vai construindo ela, assim, no sentido do sujeito conseguir empatizar com o sofrimento alheio das pessoas que ele está em próximas e, inclusive, com os dos outros pacientes e com a gente, né? Porque, de alguma maneira, somos os terapeutas que estamos tratando dele. Então, há, sim, culpa. Alguns... Não são todos os casos. É, mas alguns casos eu acho que fica difícil alcançar essa culpa, né? Até porque eles seduzem, eles tentam dizer que eles não têm problema, enganar quem está tentando fazer o tratamento. Muitas vezes, quanto mais grave é o quadro, né? Mais difícil é o tratamento. Como orientar as famílias, por exemplo, que um filho é um psicopata? É difícil, né? Se tem um filho que tenha um diagnóstico de transtorno de personalidade social, geralmente, a gente até meio que nem fala diretamente. A gente vai, com o tempo, tentando conscientizar a família disso, né? Porque é muito complicado, né? Porque a família, geralmente, é leniente, né? Passa a mão na cabeça, de alguma maneira, permite que essa pessoa vá tendo esse tipo de funcionamento, né? Alguns casos que eu já vi, de famílias, vamos dizer assim, mais abastadas, mais conhecidas em algum local, e que o sujeito faz lá um ato criminoso, e aí a família vai lá e dá um jeito daquele boletim de ocorrência, ou o que quer que seja, não ser levado adiante, né? Aquele processo não ser levado adiante. Isso é passar a mão na cabeça, né? Porque se ele fez uma consequência, se tem um boletim de ocorrência, se ele lesou alguém, ele precisa pagar por isso. Sei que é difícil para os pais aceitarem isso, mas você acaba sendo conivente, e você permite que esse comportamento vá se repetindo, porque quando ele não tem limite, ele vai buscando cada vez mais limite, então ele vai fazendo mais atos delinquenciais, né? Não tem cura um transtorno de personalidade antissocial? É difícil, né, a gente como médico, falar que não tem cura alguma coisa, né? Na realidade, boa parte dos quadros psiquiátricos não tem cura, né? E a gente estabiliza. Outro transtorno de personalidade antissocial é um desses. E se a pessoa faz um tratamento mais precoce, né? Ou seja, se a família consegue perceber esses atos antissociais já na adolescência e busca ajuda, a chance disso deixar de se configurar dessa maneira é grande. Porque são indivíduos muito inteligentes e podem usar essa laquacidade, essa capacidade de sedução para o bem dele próprio e da sociedade como um todo, né? Pensava que era meio irreversível, que era o próprio estereótipo de uma pessoa do mal, assim. Porque faz essas atrocidades com o outro, destroem a vida do outro, tem uma função meio parasitária, né? Suga a ponto da pessoa adoecer mesmo dentro de um ciclo, não apenas uma pessoa, mas um ciclo todo de convivência, né? Em que se estabelecem relações doentias com essas pessoas, né? E sem um arrependimento, assim. Então, tem realmente, como eu falei, a intensidade da situação. Mas eu já percebi que alguns têm crítica, né? Que é isso que é o fundamental em psiquiatria, assim. Uma percepção de crítica de que ele está fazendo mal para o outro. De que tem pessoas que estão sofrendo com isso. Quando isso acontece, geralmente ele acaba buscando ajuda. Ou, às vezes, aparece uma comormidade. Então, é muito comum também o transtorno de personalidade social em alguns dependentes químicos. Não é que todo dependente químico vai ter um transtorno de personalidade antissocial. Mas, às vezes, a gente encontra isso. Quer dizer, parece que aquela maneira sedutora, manipuladora, não está dando conta, ele vai buscar abrigo na dependência de drogas. E aí aparece a hora da ajuda. Já aconteceu alguns casos, né? O sujeito é meio funcional, né? No trabalho, faz o trabalho e tal. Mas, na família, ele é absolutamente assim, né? Agressivo, desmesurado, incapaz de permitir liberdade das pessoas da família, da mulher, dos filhos. E aí, isso começa a aparecer o quê? A dependência química. E aí faz ele buscar ajuda. E aí a gente consegue, de alguma maneira, mostrar. Olha, você não tem só dependência química, você também tem um transtorno de personalidade. E é isso que você precisa trabalhar, né? Porque, muitas vezes, é como se eles tivessem uma dupla natureza, assim. Então, o sujeito trai a mulher e, ao mesmo tempo, é a mulher da vida dele, né? Aí você chega uma hora e você fala assim, ô, amigão, quem é você? Se é o cara que quer trair compulsivamente ou você é esse cara que... Essa mulher é a mulher da sua vida, né? Nossa, que contradição, né? É, aí, às vezes, quando você coloca nisso, o sujeito entra em atrito com você e tal, mas, aos poucos, você vai conseguindo mostrar que é real, né? Porque existe uma atitude irracional nesse sujeito, né? E isso é a característica dos transtornos de personalidade. Essa irracionalidade, essa impulsividade é também característica do transtorno de personalidade antissocial. E a gente trabalhando, fazendo psicoterapia individual, de grupo, o sujeito vai conseguindo introjetar um pouco disso. É, quando a gente ouve falar do antissocial, a gente imagina que é aquela pessoa que não sabe conviver em sociedade, né? É, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Às vezes, a gente brinca, né? O fulano, você está ficando meio antissocial, não vai na balada, não vai nas festas. Mas isso não tem nada a ver com isso. Esse termo antissocial tem a ver com exatamente não aceitar, de certa forma, o pacto social e querer usar os outros a seu favor. Mais ou menos, a questão antissocial passa por isso, né? Nos programas anteriores, nós chegamos a comentar sobre esquizofrenia. Existe diferença entre psicose e psicopatia? Sim, existe. Existe a psicose, né? Que é a esquizofrenia que você está falando. Ela se caracteriza por uma cisão da vida de relação com o mundo, né? O sujeito recria a realidade. O indivíduo que é chamado de psicopata, essa palavra caiu um pouco em desuso, porque virou, vamos dizer assim, um termo meio pejorativo. Então, hoje a gente usa o transtorno de personalidade antissocial, exatamente para quebrar um pouco também esse estigma que esse sujeito leva. Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele, na realidade, ele está muito ligado na vida. Ele é um sujeito extremamente controlador, né? Ele fica muito preocupado, porque passa por ele também uma coisa muito semelhante que a gente falou sobre o transtorno de personalidade borderline. Ele tem muito medo do abandono, né? Ele quer abandonar, mas ele não quer ser abandonado. E muitos até descompensam quando eles são abandonados, né? E acabam fazendo atos como a gente vê na violência doméstica, né? Alguns sujeitos que, quando são abandonados pela esposa, matam a esposa ou agridem fisicamente, né? É, e isso não é uma psicose. Isso é uma psicopatia. Isso é uma psicopatia. E volto a dizer, né? Tentar diminuir o estigma, a gente não usa a palavra exatamente por quê? Porque virou pejorativo, né? Que nem chamar alguém de bicha, né? É pejorativo, né? Sim. É um desrespeito. É um desrespeito, é. E a gente tenta fazer isso porque tem tratamento, como eu falei para você, né? As pessoas acreditam que não tem tratamento. Talvez não tenha naquele índice da maldade mais intenso mesmo. Acho que o mundo, a sociedade não está preparada para tratar de pessoas assim. Mas os menores índices da maldade, ou seja, aquelas pessoas mais... Que têm crítica, como eu falei antes, né? Que são capazes de perceber que o outro sofre, que a família sofre. Esse sim tem capacidade de ser ajudado, sim. E a gente tem ajudado bastante, né? Esse diagnóstico não é um diagnóstico infrequente em uma instituição de internação como é a nossa. É bem frequente, né? E a gente tenta exatamente trabalhar com isso, né? A potencialidade dessa pessoa mudar esse funcionamento. É óbvio que quanto mais precoce é esse tratamento, melhor. Então, vai a dica aí para os pais que estão aí ouvindo a gente. Se você percebe que seu filho tem alguma dessas tendências, né? De manipular, de tentar tirar proveito, de fazer pequenos atos delinquenciais. Busque ajuda o mais rápido possível. O psicólogo que estiver próximo da sua cidade, ou um psiquiatra, né? Que possa ouvir seu filho e poder, junto com ele, problematizar a situação. Porque não é fácil, né? Nossa, é bem complicado. E é um assunto pesado, mas é um assunto informativo. É para você tomar conhecimento do que é e buscar ajuda. Queria deixar uma mensagem especial para Joinville, Santa Catarina, no canal 20 e 9 da NET, que nos acompanha aí todas as sextas-feiras, com reprise às segundas-feiras, às 23h, aqui no programa Entretantos. E eu quero também agradecer você, que nos acompanha toda semana. Deixo essa mensagem cantada por uma música que eu acho tão leve. Acho que por um tema tão pesado quanto esse nosso, né, Sérgio? Agradecendo mais uma vez. A sua presença aqui. Eu que agradeço. Queria que a gente cantasse junto, você também aí de casa, uma canção que fala sutilmente. Em vez de julgar o outro, olhe com amor. Em vez de apontar, acolha. Não olhe o outro como diferente de você, se achando melhor. Seja sutil, seja sutil nas suas escolhas, seja verdadeiro naqueles sentimentos que você sente que é recíproco. Nós estamos aqui na vida para fazer o bem, para fazer a paz acontecer. Eu acho que o mais importante de toda mensagem, de todos os programas aqui da TV Evangelizar, é passar isso para você. Seja em oração, seja nas celebrações eucarísticas, seja nas canções. Naquele momento em que você está sedento e está pulando de canal e aí, parou aqui, né, entre tantos. Bem-vindo, bem-vindo. E que essa mensagem reverbere e que vá muito além de mim, que vá muito além do doutor Sérgio, que vá muito além dos nossos convidados. Com certeza. Que a gente deixe aí uma mensagem alegre, leve para você que está aí nos assistindo. E a semana que vem a gente volta com mais temas, mais convidados. Vamos arriscar essa, Janene? E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti. Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em ti. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E vou deixando já o meu abraço nesse final do Entretantos pra você. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Semana que vem, a gente volta com muito mais pra você. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe em fim. Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em ti. Sérgio, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla. Você e a TV Evangelizar. Obrigada, Janaine, mais uma vez. E obrigada a você. E até a próxima semana com muito mais Entretantos. Nós da TV Evangelizar. E você, telespectador querido e amado. Que mantém essa obra. Até mais. A gente volta. E olha, só pra finalizar. Queria que você fizesse uma nota comigo. Faça um pacto com o silêncio. Que ele escute o que eu não falo. Às vezes é preciso silenciar. Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus te proteja. Mesmo que o mundo acabe em fim. Mesmo que tudo que cabe em fim. Mesmo que o mundo acabe em fim. Dentro de tudo que cabe em fim é... Tchau, gente. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto